Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, sejam muito bem-vindos a este humilde canal, hoje é um sábado, já rodamos aí mais de 250 km, estamos indo no show do Tiaguinho, é isso mesmo, o Tiaguinho vai fazer uma única apresentação hoje aqui na cidade de Yamanashi e a gente vai lá prestigiar este evento top, esse cantor de pagode sensacional, beleza? Já deixa o like aí, vou mostrar tudo pra vocês e vai acompanhando que o vídeo vai ser top, demorou? Deve faltar uns 4km pra chegar, aí nós paramos pra comer, tem uma loja de conveniência ali em cima, a gente pegou uns lanches e aí paramos aqui nesse de fronte pro lago, né? Então aqui tem pedalinho, quem quiser, tem umas atrações ali, olha lá que top, ó. Um monte de gente pedalando lá, ó. Que lugar bonito aqui, ó. Ó. Olha galera, tem coisa melhor que isso? Negiri, espeto, eu não peço a vista aqui, ó. Filma a vista aí, minha. Olha que vista maravilhosa. Calma aqui, meu nome, a roda é devagar, se não se deixa um tomo. Ah tá, desculpa. tô aprendendo. Tô aprendendo, tô aprendendo. Que moleque de carrinho ali, ó. Chama a luz mulher pra passar ali, ó. Olha essa vista, galera. Chegamos aqui no estacionamento Galera, olha a vista do Monte Fuji Coisa linda Tá maluco Parei o crauzão ali, ó Perto da árvore Top, hein Galera, é top demais essa vista aqui, viu Não me canso de falar Porque o bagulho é louco E o dia tá top, velho Caramba É imponente, viu Top demais Tamo dentro, tamo dentro, hein, véi Tá tocando uma banda de pagode ali, ó Japonês Tem o sotaque Eu acho, né, que já, o cara tem sotaque Olha o Monte Fuji Depois que entra ali, ó O Monte Fuji fica de fundo Ali parece que é um quadro no palco Fica da hora Ali é o front, aqui é o pista A gente vai ficar lá Mas vamos dar uma volta aqui pra ver o Ver os food trucks Galera, deu uma parada aqui no food truck Aquele caldo de cana top, entendeu Ô, dá um salve aí, meu truco, ó Aê, caralho Olha o caldo de cana melhor que tem aqui, ó É nóis Tamo junto Olha isso aqui, véi Cartão postal, hein É que pela imagem, assim Não dá pra ter noção do tamanho do morro Mas é muito grande, véi Olha, não é à toa que é Um símbolo aqui do país, né O japonês respeita tanto Que chama ele de Fujisan Porque, cara, ó Pra quem não sabe, é um vulcão, tá O maior vulcão do Japão Não sei Três poucos mil metros de altura Se isso aí Chegar e entrar em erupção Vou falar nada pra você, viu Só por Deus O bagulho é brabo Na beira do lago É, galera Essas coisas não é pra mim, não Acho, viu Fiquei em pé lá Já começou a dar dor nas costas E o caramba Vim pro carro descansar aqui Mas é isso Esperando aqui Daqui a pouco a gente vai lá pra frente Galera, dá uma olhada Nesse carro aqui, ó Igualzinho o carro da minha mulher Igualzinho Cruel, mas tá rebaixado E com rodão top O bagulho fica louco, hein Virou a nave Top demais Que estamos preparados Que sorte Que sorte é a nossa De termos de termos De termos figuras Tiaguinho 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Tiaguinho Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vem que tem Vem que tem Tiaguinho Hoje a vibe é toda de sorte Aliás É mais um dia de sorte Pra mim também Outro dia Outra história especial Dentro desse universo musical Que tanto amo Cada palco Cada nota Cada batida É um pedaço Do meu coração Que fica com vocês E que entrego ao mundo Ei, mundo Minha vida é como um livro Cheio de ousadia E alegria Que escreva Cada novo acorde Cada capítulo É uma jornada No infinito da sorte Onde cada escolha Molda o nosso destino E eu escolho Mais e mais Aventuras constantes Sorte Não é apenas um título Sorte traz Uma sonoridade Que conecta Que faz a galera Sentir aquela energia Boa, sabe? Quero que essa noite Seja como tirar Um bilhete premiado Que minha música Seja como um amuleto De sorte Pra todos Que a ouvirem Vamos nessa, meu povo Vamos que vamos Com a sorte no coração Porque o melhor Só vem pra quem acredita A sorte tá lançada Meu nome é Tiago André Mas tá Pode me chamar de Tiago André E hoje é seu dia de sorte Sorte, rapaz! More, Manashi! Tá querendo Já sabe o que fazer Hoje tem que é H E a manada do poder Já tô a manhã de C Já sabe o que é Hoje tem que é H E a manada do poder Já tô a manhã de C Não me falo do trem Pra somar bem que vem Com o povo do trem Hoje tem que ir Pra somar E o assassino E a manada do poder Hoje tem que ir Com a branca E a manada do poder A manada do poder E a manada do poder E o que é E a manada do poder Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado pela presença tua que saiu de outra cidade pra vir até aqui em Amaral. Uma honra. E vou fazer de tudo pra valer esse sacrifício que você fez de vir até aqui, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Obrigado pela recepção de todos vocês. Hoje é um dia muito especial pra gente poder fazer esse show aqui no Japão. E eu sempre falo essa frase, a gente não pode normalizar as coisas. E não é normal pra mim, não é normal pisar num palco e falar, e aí Japão, não é normal. Não é normal. Tô muito feliz de você subir num palco aqui, subir totalmente emocionado. Porque passa mesmo, muita coisa na cabeça. Vou tentar segurar a emoção e fazer o show até o final, mas se vier também, tá tudo certo. Tá parado, né, meu irmão? Acabou o show galera, acabou o show. Ó a galera aí, ó. Ó, vai. Quem falou que não ia dar ninguém. Acabou, acabou, acabou. Aí, ó, hora de ir embora. Top. Olha, até agora. Top demais. Partiu embora. Agora é a parte mais difícil. Encarar três horas de viagem. Olha aí, galera. Esqueci da queima de fogos que ia ter. Ó. E aí, menino. Aí sim. O monte fugir lá, ó. Bom, e aqui eu encerro o vídeo de hoje com a queima de fogos. E esse foi o rolê no show do Tiaguinho. Top demais, véi. Cê é louco. Agradecer aí a todo mundo que veio falar comigo, veio tirar foto. Obrigado, galera, pelo carinho de sempre aí. Demorou? Olha lá. Minha galera tá lá ainda no show, véi. O pau tá atorando. Ua, ua, ua. Tá perdendo, véi. Aí, ó. Acabou. Fui. Até o próximo vídeo. E aí, ó.